Há três dias das eleições, alguns eleitores não sabem o local da votação. Isso porque alguns pontos foram alterados, principalmente porque algumas escolas municipais estão em reforma. É o caso da empresária Maria do Carmo. Ela vota na sessão 176 que fica na escola Álvaro Lins. Como parte do prédio está passando por reforma, ela não sabe onde vai votar no próximo domingo. Eu acho que foi complicado, devia ter avisado antes. Ao todo, em Caruaru, são 216.900 eleitores, divididos em três zonas eleitorais. Nas três, haverá mudanças. Quinze sessões mudaram de lugar e seis novas foram criadas para as eleições do próximo domingo. A gente recomenda que o eleitor procure saber com antecedência se houve alteração no seu local de votação. Para isso, existem dois canais de comunicação. O primeiro é o DISC-ELEITOR, é o 31949400. Esse DISC-ELEITOR vai estar funcionando hoje e amanhã das 10h até as 19h. E no sábado e domingo da eleição, de 8h da manhã até as 17h. Nesse canal de comunicação é possível saber o local de votação, mas também sua situação eleitoral. Está regular? Se notar se pode votar ou não? Número de inscrição? Entre outras dúvidas que o eleitor possa ter no dia da eleição. Além desse canal de comunicação do DISC-ELEITOR, há também o acesso ao site do Tribunal Regional Eleitoral. É o www.tre.just.br. Na primeira tela já aparece essa opção de pesquisa do local de votação. Então, o eleitor preenche os dados e lá também, com antecedência, ele pode saber se houve alteração no seu local de votação. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, é normal haver alterações nos locais de votação. Mas na véspera, próximo sábado, nos pontos que tiveram mudanças, será colocada uma faixa bem sinalizada, informando um novo local.